Galera, que barato. Justamente encontrei o stand que eu tanto queria. Eu que já fui desenhista, designer gráfico, comecei minha carreira há 30 anos atrás na Bitner, fazendo desenho de toalhas, encontrei um lance que eu gosto muito, que é desenhar. Quem me conhece aqui em Brusque sabe que eu já pintei quadro, faço desenho. Olha que engraçado aqui. Esse aqui é o Putin. Alexandre Moraes, Trump, Biden. Olha aqui o Luciano Hang. Que bacana. Que bacana, classe bacana. Ah, outros. Ah, isso aqui é mais caricatura de ponta, desenho de ponta, uma arte de ponta. Olha aqui. Garoto soltando pipa, lembra uma família feliz. Aqui já tem mais um colorido artesanato, né? Artesanato com madeira. Pura arte. Aqui já é algo mais esculpido, né? Na madeira. Hinduístas, né? Aqui já é uma arte mais colorida, mais... Um traço único. Vocês podem ver que todos os desenhos têm um traço único. Um traço similar. Todos os desenhos. Aqui já é a arte moldurada, com a moldura, né? Mais... Vou botar na parede. Essa arte não vai moldura. Ela não vai moldura. Aqui é um colorido mais a óleo. Dá pra ver aqui. Ó. Isso aqui é uma pintura com óleo. É... Você já vê o brilho, né? Parece que está descascando alguma coisa aqui. As artes aqui são muito bonitas, muito específicas. As caricaturas. Ó. Até eu vou fazer uma caricatura minha, mas o que eu mais gostei... Com a mulher tocando piano. Por incrível que pareça, né? Vou fazer uma caricatura minha. Mas o que eu mais gostei foi aqui das artes. Pelo simples fato de ter um traço único. Em todas as pinturas que eu estou vendo, tem um traço único. Elas mantêm o mesmo padrão com temas diferentes. Ah, uma bike. Ó, de novo, uma pintura óleo, me parece. Me parece uma pintura óleo, porque está bem... A cor está bem realçada. O índio Patajó. Que estande bacana. De longe, esse estande aqui... Aqui no mercado de pulgas de bruxo, que foi o estande que eu mais gostei. Que eu mais gostei. De longe, assim. De longe, de longe, de longe. Pura arte. Pura arte. E eu como... Já fui desenhista, já fui designer gráfico, né? Primeiro desenhista, depois designer gráfico, hoje professor de educação física. Obviamente eu sou fascinado por arte. Por desenho, pinturas, né? Então eu me amarro nisso. Eu me amarro nisso e sempre vou gostar. E foi meu primeiro emprego. Isso há 30 anos atrás, lá atrás. E agora, claro, eu vou fazer um desenho meu, da minha caricatura. Será que vai ficar igual? Será que vai combar? Vamos ver. Estou fazendo uma minha. Já fiz pele uns anos atrás. Vou fazer de novo e botar no pato de minha casa. Recomendo. E aí, já fiz pele uns anos atrás. 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 Eu paro aqui um pouco. Eu sei, você não é sequer. Tchau, tchau. 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 Tchau.